Está colado. Não, está muito quente. Água do mar esferdelada. Vai lá ver. Vai. 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 Secretário, esse trabalho que o Toro está fazendo aqui, essa melhoria na praia de Indutiba... Melhoria para as pessoas que vêm tomar banho de mar quando sai para não sujar o carro, é um chuveirinho para lavar o pé, né? Água gostosa, limpinha, maravilhosa. A criançada que gosta, né? A criançada está curtindo com fartura. Quais foram as outras melhorias que o senhor fez aqui na praia? Calçamento, a ciclovia por dentro aqui. Melhoramento, botamos grama onde era a terra, né? Para tirar essa terra da praia, da beira da calçada. E vamos terminar também a praça lá em cima, fazer o jardim e um parquinho para as crianças. E lixeira? Antes não tinha lixeira nenhuma aqui, né? Agora tem toda a hora lixeira. Conta para ter lixeira. De um lado e do outro da rua, na areia. Não deve jogar mais lixo na rua. Não pode jogar mais lixo na areia. Arto! Calabinsa, glota! Tchau! Tchau!